Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Zum du-du-du-du wala dum tu-du-du dung